Bom pessoal, falo de fazer mais um vídeo aqui com vocês sobre a questão da migração das parabólicas, né? Falar sobre o grupo GAISP, né? Esse grupo GAISP é um grupo responsável que acompanha e orienta a limpeza da faixa 3.5 GHz, ok? Sobre o 5G, né? E ontem, dia 13, teve uma reunião, né? Que eles tomaram decisões importantes sobre a questão das instalações do 5G Que era para o fim de junho, nas capitais E parece que o prazo até julho, né? Final de julho Mas não é sobre isso que vão falar não Vão falar sobre uma outra questão que eles falaram aqui embaixo aqui Que é outro ponto que foi esclarecido nessa reunião Que é sobre as quantidades de kits de KU, de antenas e receptores Que precisa ser distribuída até o fim de junho, né? As capitais do Brasil tem aproximadamente 300 mil usuários de antenas parabólicas Um pouco menos que isso E poucas pessoas desses 300 mil são do cadastro único E que também deverão ser atendidos por esse kit A expectativa do grupo também é que a distribuição dos kits já comece no mês de junho Esses kits vão utilizar padrão de compressão de vídeo H.265 Que é o mais atual em uso na indústria É sobre isso que vamos falar com vocês Eles falaram que a escolha do H.264 Ela até foi analisada Mas chegaram a um consenso que futuramente O sistema H.264 Podem ser trocados novamente Então já se decidiram Por decodificador H.265 Ou seja, deixaram o H.264 de lado E foi decidido o H.265 É só saber agora se vai funcionar os dois sistemas H.264 e H.265 Ou se será só o H.265 Que não ficou muito concretizado nessa reunião aqui que eles falaram, né? Não ficou muito certo Se é realmente só o H.265 Ou H.264 e H.265 Se for só o H.265 Aí complicou, né? Complicou porque a maioria dos receptores SAT-HD regional Que estão em uso no Brasil São H.264 Menos o Bedinsat 9900S E o SAT-MAX PLUS da ESS E esses já são 265 Mas os outros não Inclusive o Media Box B5 Que é o lançamento da Century Não é H.265 É somente H.264 Para quem quer entender mais essa notícia Está no site Telesíntese de ontem, né? Sobre essa reunião que o GAISP Ela fez essa reunião no dia 13 de abril De 2022 Que foi ontem, né? Então ficou meio complicado ainda Vou falar novamente aqui A escolha do H.264 Foi analisada Mas chegaram-se ao consenso De que no futuro Esses equipamentos Teriam de ser trocados novamente E então Decidiu-se pelo H.265 Isso foi uma observação do presidente Do GAISP Beleza? É um vídeo podcast aqui no canal Novo do Lissat Informando a todos vocês aí Sobre essa questão Da decisão deles aí Do GAISP Sobre o H.265 E o H.264 Vamos aguardar O decorrer dos dias Se tivermos mais notícias Mais informações Passaremos para todos vocês Aqui no canal Novo do Lissat Sempre informando a todos aí Sobre a migração das parabólicas Banda C Banda K E novamente falamos para vocês Fiquem tranquilos aí Com as antenas de vocês Vão curtindo Enquanto dá Abraços